Olá, meninas e meninos do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Muniz, você está no canal Sachelanja Laços e eu vim trazer um outro modelinho aqui para vocês, Laçamora Miriam, olha que graça que eu fiz esse, estampa nova, tá gente? Lançamento artefitas, olha que linda essa estampa aqui, ó, do fundo do mar, bem verão, né? Trabalhei ela aqui e em cima eu usei essa fita aqui, lurex, toda em degradê, linda, aplique da Bia, Bia Caetano, da Bia Artes KM, lindo laço, né? Super fácil de fazer, vou passar aqui as medidas para vocês, olha só, laço Amora Miriam para fazer o Amora invertido, tá? Quatro pedaços com 32 centímetros, fita número 9, eu já deixei aqui pronto, porque, né, o vídeo de ontem mesmo, a aula que de ontem do canal já teve um Amora invertido, 4 vezes com 23 centímetros para fazer o laço de cima, a base eu usei o gabarito de 10 centímetros, tá? Eu fiz um catavento com uma volta só, mas eu coloquei uma pontinha extra aqui na hora da costura, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo, ó, printaram aí as medidas, então, simbora, gente, vamos lá. Já adiantei aqui a base e o Amora invertido, né? Tem vários vídeos aqui no canal com Amora invertido, tá? Para quem ainda não sabe, mas eu tenho certeza que vocês sabem, a gente vai focar mesmo no laço de cima, que é muito fácil, gente, muito fácil mesmo, tá? Quatro pedaços aqui de 23 centímetros, porque eu estou usando fita dupla, tá? A cor que vocês quiserem que fique aqui, deixa eu pegar o laço, a cor que vocês quiserem que fique aqui, ó, nessa parte aqui, ela tem que ficar virada para baixo, tá? No meu caso aqui vai ser o amarelo clarinho, que eu quero que ele fique aqui, e o rosinha eu quero que fique aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar com essa cor para baixo. Então, eu já juntei aqui as pontas, tá? Juntei as pontas e marquei o meio. Vou deixar o alfinete virado para baixo, tá? Para baixo. Se for estampa, para baixo da estampa, tá? Para me facilitar. Aqui na ponta esquerda, ó, eu juntei o meio. E marquei com esquerdo aqui, tá bom? Espera aí, gente, cadê aqui minha agulha? Deixa eu botar ela mais perto aqui. Pronto. Gente, é muito fácil, presta bem atenção, tá? Pegar a ponta esquerda aqui, vocês vão, ó, trazer a fita para cá. Gente, presta atenção, porque eu não dobrei a ponta, eu não virei ela assim. Eu não virei a ponta. Eu simplesmente trouxe ela, tá? Trago a ponta, ó, para dentro aqui do laço. E viro a marcação que eu fiz para baixo. E vou encostar aqui, ó, marcação com a marcação do meio do laço aqui. A marcação no alfinete, tá? Vou pegar um bico de pato e vou prender aqui. E agora, eu vou pegar a minha... Fazer a mesma coisa, vou pegar a minha ponta direita, vou trazer a ponta para dentro do laço, ó, para o meio do laço. Viro aqui a ponta da fita para baixo e vou colocar em cima da outra. Ó, então, aqui a gente deixa acertadinho. E pronto. Só isso, gente. Tá pronto aqui, ó. A gente faz desse lado e vai usar esse lado aqui, tá? Vamos fazer aqui mais uma vez? Ó, já marquei aqui o meio, deixei a borboletinha aqui, que é a cabecinha do meu finete, virada para mim. Aqui na minha ponta esquerda, eu vou dobrar, ó, para fazer também a marcação do meio, que é para facilitar a vida da gente, tá? Pronto, ó. Peguei aqui a minha ponta esquerda, vou trazer para dentro do laço. Não esqueçam, gente, que não é para virar, não. Não, não, não. A gente vai pegar a ponta e vai trazer só para dentro. É só esse movimento, tá? Que nós vamos fazer. Pegaremos a ponta aqui, ó, virou para baixo, marcação da fita no alfinete, ó. Deixa tudo certinho, alinhadinho, tá? Aqui. Pego um bico de pato e vou segurar. Gente, aqui, olha só, deixa eu dar logo o pulo do gato aqui. Tá vendo que essa valsinha ficou para fora? Já tenta já empurrar ela para dentro, tá? Porque no alinhavo, na hora do alinhavo, ela tem que estar aqui encostadinha na ponta, tá bom? E aí já facilita um pouco aqui a gente na hora de alinhavar. Mas eu vou mostrar tudo para vocês, ó. Segurei aqui, tá? Peguei a ponta direita, mesma coisa. Trago para dentro do laço, a ponta, viro para baixo e vou alinhar aqui, colocar em cima da outra. Mesma coisa aqui, já empurra, ó. Para dentro, essa valsinha e deixa aqui as fitas alinhadas, as pontas, né? Deixa tudo alinhadinho aqui, tá? Segurei aqui com o bico de pato e virei. Agora nós vamos para o alinhavo, que é aqui que está a dica do laço. O segredo do laço é esse alinhavo aqui. Deixa eu passar esse bico de pato para cá. Ó, como eu falei, aqui dentro tem uma ponta, ó, que é da primeira fita, a gente vai puxar. Essa valsinha, eu deixo ela bem presinha aqui, encostadinha na pontinha, tá vendo? E aí eu venho com a outra aí, ó, em cima. Fica tudo certinho. Nós vamos dar seis pontos, então, vou arrumando até aqui e depois arrumo o resto, tá? Ó, por cima. Aqui eu tenho que pegar tudo, tá? Então, ó, eu vou pegar a valsinha, a pontinha que está aqui dentro e essa pontinha aqui. Então, ó, peguei tudo aqui. Um ponto, tá? Ó, peguei tudo. O segundo ponto, normal, que eu já vou soltar, porque eu já vou começar a organizar, ó, porque aqui está descendo a fita. A gente alinha. Terceiro ponto, tá? Aqui, ó, eu já também já vou arrumando essa valsinha daqui, eu já deixo ela aqui, ó, ajeitadinha. A luz está tão forte, gente, não sei se está focando direito, mas eu acho que está assim. Ó, deixei a valsinha aqui, ó, dou uma puxadinha aqui e arrumei tudo, tá? Mais três, ó, um, dois, e o terceiro pontinho aqui, né, o sexto, na verdade, vou também pegar as duas pontas e a valsinha aqui, tá? Seis pontinhas. Já posso soltar aqui meu alfinês, ó, dou uma arrumadinha e vou franzir, tá? Vou franzir aqui, ó, a gente já ajuda aqui com a mão, franzir tudo, vou voltar aqui o alfinês, o alfinês, a louca, a agulha, e vou puxar aqui, tá? Volto aqui mais uma vezinha, vou ajudar aqui, porque tá, gente, tá calor aí, pelo amor de Deus, aqui não tá algum calor não, gente, aqui acho que deixaram o forno ligado, porque eu não sei o que aconteceu. Abafado demais, aí a gente começa a trabalhar, a mão vai suando, né, escorrega um pouquinho pra gente trabalhar, mas vamos lá, ó. Dá nozinho aqui, tá? Ó, tá pronto aqui, um lajinho, tá? Vamos alinhavar aqui o outro, quem tiver dúvida, vamos tirar agora. Ó, deixa eu já passar esse bico de pato pra cá. Já arrumo aqui, ó, aqui, gente, eu já levanto, tá vendo que fica a tendência, essa fita que tá aqui no meio, ó, ela descer mesmo, tá? Então, a gente vem com o alfinetinho, com a agulhinha aí, ó, levanta, sobe ela, tá? E aí, já alinha tudo. Arruma aqui, a voltinha aqui, ó, encostadinha aqui nas fitas. E aí, a gente vai alinhar já, ó. Ó, peraí, um ponto, dois, três. Aqui, já solto, já organizo aqui, ó, a outra ponta aqui, seguro pra continuar meu alinhavo, tá? Quatro, cinco, e o sexto ponto pegando tudo, a voltinha e as pontas da fita. Pronto, gente. Gente, muito fácil esse laço, né? Fácil demais, e ele é muito bonito, tá? Ele fica muito bonito. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Voltar aqui, a mão escorregando, e vamos que vamos. Deixa eu pegar aqui pra não ficar, pra não me machucar. Pronto. Aqui. Volto. Pra poder finalizar bonitinho aqui, ó, tá? Prontinho. Cortar aqui, cortar essa ponta aqui também. Então, agora eu vou unir aqui, ó, as duas partes do laço. Minha cola tá bem quentinha, então ela vai demorar um pouquinho pra secar, tá? Mas a gente vai segurando aqui. Gente, a fita, essa fita floral que eu tô usando é da nova coleção da artefita de floral, tá? Tem várias estampas, mas eu escolhi essa aqui, porque é tão difícil a gente ver uma fita estampada, assim, floral, delicada, com fundo verde-água. Verde-água é uma cor que eu amo, tá? Então, eu achei ela linda, ó. Tem aqui uns pontinhos amarelinhos, uns tons amarelos, rosinha. Então, por isso que eu escolhi esses tons clarinhos, né? O rosinho e o amarelinho pra trabalhar com essa fita que eu achei que combinou super bem, tá? Mas tem muitas opções. Tem muitas estampas delicadas florais. Uma é mais linda que a outra. Vocês vão poder conferir tudinho, ó. Aqui eu passei a cola quente já no meio do laço pra gente botar aqui o laço de cima, tá? Dá uma arrumadinha. Vocês vão poder conferir tudo lá no meu Instagram, ó. Arroba Sachelangea Laços, tá, gente? Inclusive, tem dois sorteios rolando lá. Deem uma olhadinha nos meus stories, que já tem um que essa semana já deve acontecer. Então, fiquem de olho, tá? Não percam. Fora as novidades, né, gente? Que tudo eu posto lá pra vocês. Então, vale muito a pena ficar de olho lá. Ó, aqui eu vou passar cola quente também. Já vou colocar aqui, ó. Eu gosto dele mais assim pra cima um pouquinho. Eu não gosto desse modelinho. Eu não gosto dele assim, muito assim, ó. Quer ver o que eu tô querendo dizer? Muito assim lá dentro do laço, não. Assim. Porque eu acho que esconde o detalhe aqui, ó. Esse detalhe, tá vendo? Então, eu gosto dele, ó, mais assim, sobreposto mesmo, tá? Colocado em cima, não encaixadinho. Mas vocês aí arrumem do jeitinho que vocês acharem que vai ficar mais bonito pra vocês, tá? Passei aqui cola quente também. Cadê meu biquinho de pato? E, e, e. E deixei, ah, tá aqui. Deixei biquinho de pato também forrado. Esse bico de pato, gente, é de cinco e meio, tá? Que eu tô usando. Ó, pra vocês verem que o laço não é muito grande. Um laço tem mais ou menos nove centímetros e meio, dez centímetros, tá? Já tá selada a pontinha. Ó. Passei cola quente. Vamos pro acabamento. Aqui. Aqui, gente, vocês podem usar no miolo do laço, esse lá, essa estampa, ela é bem delicada. Então, assim, vocês podem colocar um finalizador, vocês podem colocar um aplique delicado. Eu vou usar um aplique de biscuit mesmo, de florista lindo, da Bia, tá? Da minha parceira aí do canal, a Bia Caetano, minha fornecedora. Eu vou passar. Eu vou passar, olha, louca. Eu vou colocar. De biscuit, porque eu amo, gente. Não adianta, tá? Mas com a mesma estampa, vocês podem usar diversos tipos de aplique. Porque essa estampa aqui, ela casa bem com qualquer tipo de aplique, tá? Tanto de biscuit, quanto os mais luxuosos e tal. E aí, vocês podem escolher o tipo de aplique que vocês querem usar. Ó, aqui eu vou finalizar. Já já mostro pra vocês o apliquezinho da menina com a ceitinha de florzinha na mão. Uma graça. Ó, aqui. Gente, só vou arrumar aqui, ó, como eu quero. Vou cortar aqui, ó, a ponta do cartavento. Eu gosto dela assim, arredondajinha. Eu não gosto muito de base com ponta reta. Só se for pra dar um detalhe e tal, tá? E aqui, ó, vou levantar as de cima. Vou cortar aqui. Vou tentar cortar as de baixo, peraí. Porque, na verdade, eu quero fazer um detalhe, ó. Assim, tá vendo? Mas aqui tem que ser um pouquinho mais curto. Então, a gente vai, ó, vou diminuir aqui. Vou acertar essa aqui, diminuir mais um pouquinho. Ó. E aí, até eu chegar aqui, mais ou menos, o tamanho que eu quero, tá, gente? Deixa eu selar aqui pra ver como é que tá. Vem. Ó, ela ainda tá grande, mas eu quero uma virada, uma ponta pra cada lado. Então, essa aqui de baixo, olha só. Eu tô cortando ela, é porque eu gosto da base aí com a ponta pequena, tá? Virada pra um lado, e essa aqui virada pra dentro. Uma pra fora, uma pra dentro. E agora tá bom, só vai ficar curta demais. Tá? Assim, ó. Só um detalhezinho, tá? Na ponta. E aqui, o meu aplique. Olha que lindo de biscuit da minha bonequinha florista. Olha como vai ficar lindo, gente. Tá? Que é da Bia. O link do site da Bia também tá aí na descrição do vídeo. Mas é www.biartskm.com.br. Ai, é apaixonada nessa gente. Eu amo, ó. Eu amo biscuit. Eu amo biscuit. E esse aqui tá lindíssimo. Ó. Uma menininha de jardineira, gente. Que graça. Então, ó. Tá aqui o nosso laço Amora Miriam. Aqui eu vou colocar ainda umas corzinhas. Vocês podem depois ver o resultado final lá no meu Instagram. E aí na capa desse vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso modelinho. Eu também adorei esse aqui com estampa do fundo do mar. Me diga aí nos comentários qual que você mais gostou. Pra eu saber a opinião de vocês, tá bom? É isso, gente. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nada. Tá? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.